Alguns cientistas defendem que absolutamente toda a água presente no planeta Terra se originou fora dela e chegou até aqui há mais ou menos 4,5 bilhões de anos com uma chuva de meteoros, cometas e meteoritos. Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de biologia e te convido. Vem comigo! Tá tuzada? Vamos então dar continuidade ao assunto origem da vida, agora para as teorias, digamos assim, modernas a respeito do que a gente compreende como princípio da organização molecular complexa orgânica. Vamos lá então, origem da vida, hipóteses. Primeira hipótese aceita, talvez não cientificamente, mas aceita socialmente para a origem da vida, é o criacionismo. O criacionismo é aquela ideia religiosa e por isso com múltiplas interpretações. Então a gente tem uma interpretação no islamismo, outra no cristianismo, outra no judaísmo, outra no hinduísmo, mas enfim, com múltiplas interpretações de que Deus criou o planeta Terra e os seres vivos que aqui habitam da maneira que ele bem entendeu. Então existem várias interpretações para isso. É muito subjetiva essa hipótese e a gente obviamente não vai tratar dela aqui. A segunda hipótese é a panspermia, que por muito tempo foi considerada uma viagem, uma coisa meio sem fundamento e atualmente tem ganhado muita força. A ideia de panspermia é que a vida não surgiu aqui no planeta Terra. Ela veio de fora do planeta Terra através de corpos como meteoros, meteoritos e cometas. Então a vida veio de maneira simples de fora do planeta Terra aqui. Não pense que essa vida chegou ao planeta Terra por meio de meteoros na forma de ETs, de humanoides ou alguma coisa parecida. Eram formas de vida bastante simples. Coisas similares talvez a bactérias ou inclusive mais simples do que as próprias bactérias. Professor, mas tem fundamento essa ideia? Tem, tem fundamento sim. Hoje a gente encontra em meteoros que caem no planeta Terra vestígios de matéria orgânica que são muito similares a vestígios deixados por bactérias muito simples. Então isso reforça que talvez esteja circulando fora do planeta Terra a matéria orgânica complexa desenvolvida a partir de reações biológicas. E sim, a gente pode assumir que essa é uma teoria verdadeira. Agora, prof, eu sempre estudei que os meteoros quando chegam ao planeta Terra eles se aquecem muito, queimam, viram uma bola de fogo. Como que vai chegar uma bactéria viva dentro do planeta Terra se as temperaturas desses corpos são altíssimas? Muito provavelmente a gente tem sustentando essa ideia de que os corpos que traziam vida para cá, eles tinham muita água. E a água como um bom termorregulador e a água que não aumenta a sua temperatura acima de 100 graus até que toda ela esteja evaporada talvez conseguisse conservar alguma forma orgânica viável. Talvez não seres vivos, mas talvez alguma forma orgânica viável que foi aumentando a sua complexidade ao longo do tempo. E aí a gente tem que lembrar da nossa terceira hipótese que é a hipótese da evolução química que eu coloquei aqui. Uma coisa muito importante a respeito da hipótese 3 da evolução química e da panspermia é que elas não são excludentes. Todos os cientistas que apoiam a ideia de panspermia que a vida veio a partir de corpos de fora do planeta Terra na forma de meteoros que chegaram aqui todos os cientistas que apoiam essa teoria acreditam que fora do planeta Terra ocorreu uma evolução química. Então a evolução química, vamos dizer assim, é quase que um consenso entre a maioria dos cientistas. Mesmo aqueles que acreditam na panspermia e defendem ela sabem que não no planeta Terra, mas fora dele deve ter acontecido uma evolução química. Professor, como que essa evolução química ocorreu? A gente tem algumas ideias e suposições a respeito disso mas obviamente não é algo concreto. A gente ainda não consegue simular a origem da vida do nada. A gente ainda não consegue criar vida do nada a ponto de explicar como que ela realmente pode ter acontecido. Então vamos lá. Evolução química. Proposta por Oparin e Aldani. Detalhe que a gente tem um hífenzinho aqui no meio. Toda vez que uma teoria, uma hipótese, uma sugestão científica tiver um autor hífen, outro autor, quer dizer que esses autores não trabalharam em conjunto. Não é, por exemplo, como a ideia de desvendar a estrutura tridimensional do DNA proposta por Watson e Crick. A gente tem a teoria da evolução química de Oparin e Aldani. A diferença é que Oparin, um russo, desenvolveu essas ideias e teorizou em cima disso de maneira independente ao John Aldani, que era inglês. Então eles trabalharam sem conhecer o trabalho um do outro e na mesma época, 1920, publicaram artigos falando a respeito disso. Eles vieram a se conhecer, inclusive, e perceberam que essas teorias se encaixavam muito bem. Isso é o que a gente chama de convergência científica. Olha só, na teoria da evolução química a gente tem que compostos inorgânicos e inorgânicos formaram os primeiros compostos orgânicos simples. Esses compostos orgânicos simples começaram a se agrupar para formar os primeiros seres vivos. O que é interessante que você tem que tirar da sua cabeça de uma vez por todas? A ideia do russo Alexander Oparin e do inglês John Aldani não é uma ideia que explica por completa a origem do primeiro ser vivo. Essa ideia explica a origem dos primeiros compostos orgânicos. E a partir desses compostos orgânicos, provavelmente a gente teve uma evolução química que culminou no surgimento do primeiro ser vivo. Então Oparin e Aldani não explicam a origem do primeiro ser vivo. Eles dão indicativos de como isso pode ter acontecido a partir de um processo de evolução química, ok? Lembre-se que nessa ideia proposta pelos dois ali, nós temos uma atmosfera primitiva. E toda vez que você pensar nessa atmosfera primitiva proposta por Oparin e Aldani, você tem que pensar em uma atmosfera que é diferente da nossa atmosfera atual. O que a gente tem na nossa atmosfera hoje? A gente tem a maior parte dela composta por N2, por gás nitrogênio. Depois nós temos oxigênio, a gente tem um pouquinho de dióxido de carbono, monóxido de carbono, um pouquinho também de hidrogênio e outros gases em menor quantidade. A atmosfera do passado era diferente. Vou explicar para vocês. Primeiro o seguinte, lá por volta de 4,5, 4,6 bilhões de anos atrás, a gente tem uma ideia de que o planeta Terra estava sendo bombardeado intensamente por meteoros. Calcula-se que a massa de meteoros que atingiu o planeta Terra nessa época é 10 na 18 toneladas. E isso é muita coisa. 10 na 18 toneladas de massa de meteoros que atingiu o planeta Terra. Vamos pensar o seguinte, o planeta Terra era muito jovem nessa época, a crosta terrestre, que é a parte mais externa do planeta Terra, era muito fininha, e vamos lembrar que abaixo da crosta terrestre, você tem um manto repleto de magma, repleto de lava. Se a crosta era fina e você tinha muito magma aqui embaixo, quer dizer que a temperatura dessa crosta era bastante quente. Agora imagine essa crosta fininha, como uma casca de ovo, muito quente, sendo bombardeada por meteoros intensamente, a todo momento, pá, pá, pá. Isso provocava uma atividade tectônica e vulcânica no nosso planeta realmente muito intensa. E nós tínhamos vulcões em todos os locais do planeta Terra entrando em erupção. A temperatura do solo do planeta Terra era muito maior que 100 graus. Junto com esses meteoros, acredita-se que quase toda a água do planeta Terra veio. Então imagine os oceanos, os rios que a gente tem hoje, todos os corpos d'água que nós temos hoje vindo junto com os meteoros. Esses meteoros incandescentes batiam no planeta Terra muito quente e a água que estava vindo logo evaporava. Formavam-se nuvens muito densas na atmosfera. Essas nuvens provocavam chuvas muito intensas. Acredita-se que a gente passou com mais de, ou talvez quase, um bilhão de anos com chuvas torrenciais incessantes, contínuas, em todo o planeta Terra. O interessante é que essas chuvas se formavam e a superfície da Terra, como era muito quente, não permitia a formação de corpos d'água na forma líquida. A água que tocava a superfície da Terra evaporava imediatamente e formava nuvens de novo e chovia e evaporava e chovia. Só que a partir do momento que a gente diminuiu a incidência de meteoros no planeta Terra, a partir do momento que a gente já tinha uma quantidade de água muito grande aqui dentro, e lembre-se, a água é um excelente termorregulador, ela tem alto calor específico, ela demora para variar sua temperatura. À medida que a gente já tinha muita água, muita chuva e a atividade de meteoros diminuiu, o planeta começou gradativamente a se resfriar. Mais ou menos, nos 4,2 bilhões de anos atrás, até os 3,8 bilhões de anos atrás, nós tivemos formação de grandes corpos d'água em toda a extensão do nosso planeta. Esses corpos d'água, mais tarde, começaram a se acumular e se acumular, e começaram a formar rios, lagos, e mais tarde, os oceanos. E o que aconteceu? A atmosfera primitiva proposta lá pelo Oparim e pelo Aldânio não tinha os gases que a gente conhece hoje. Tinha principalmente H2, o gás hidrogênio, metano, isso na ideia de Oparim, talvez, pelas pesquisas atuais, a gente acredita que a gente não tivesse tanto metano quanto se imaginava na época, mas Oparim acreditava na presença desse gás, hidrogênio, metano, amônia, CO2 e vapor d'água. Esses gases todos associados a alta temperatura, descargas elétricas e radiação ultravioleta permitiu a formação dos primeiros compostos orgânicos simples. O que é muito importante que você entenda para não errar a questão no vestibular? é quase sempre que se pergunta a respeito disso no vestibular, vão tentar enfiar no meio a ideia de que nessa atmosfera primitiva existia o gás oxigênio, o O2, e não existia. O gás oxigênio vai aparecer substancialmente na nossa atmosfera a partir do momento que existe a fotossíntese. Então, nessa atmosfera primitiva não tinha O2 e consequentemente não tinha o ozônio. Sem ter o ozônio você não tinha uma barreira à radiação ultravioleta. E essa radiação ultravioleta junto com as descargas elétricas intensas fazia com que a gente tivesse nesses gases uma forte alteração química. O nosso ambiente era muito redutor. E essa alteração química fez formar estruturas semelhantes a aminoácidos e esses aminoácidos se agruparam em proteínas e essas proteínas agrupadas envoltas por películas de água a gente chama de coacervados ou coacervatos com D ou com T tanto faz. Coacervados. Prof, os coacervados eram as primeiras formas de vida do planeta Terra? Não. Os coacervados eram aglomerados proteicos semelhantes às proteínas atuais envoltos por água. O Oparin e o Aldane acreditavam que a partir dos coacervados é que surgiram as primeiras estruturas celulares. Isso é comprovável? Não. Isso é teorizável. A gente tem, sim, teorias que explicam como que esse processo aconteceu e a gente vai estudar. Mas lembre-se, aqui estão surgindo moléculas orgânicas mais simples que não são seres vivos. Ok? Beleza? Prof, a gente tem como testar isso aí? Temos. E a gente vai ver no próximo quadro. Mudamos o nosso quadro para finalizar a nossa aula e a partir daqui não existe nada de inovador do ponto de vista teórico e sim do ponto de vista experimental. As ideias de Oparin e Aldane começaram a borbulhar no meio científico. Borbulhar, entendeu, né? Começaram a borbulhar no meio científico e isso chamou bastante a atenção de um jovem cientista lá nos Estados Unidos, um cara chamado Stanley Miller. Ele era orientado por um químico já renomado, o Harold Uri. E ele convenceu o Uri de fazer dentro do laboratório um simulador da atmosfera primitiva de Oparin e mais as condições que gerariam os coacervados. O Uri deu o ok para o Miller e ele fez algumas tentativas todas um fracasso. Ele explodiu parte do laboratório inclusive nessas tentativas até que o Uri disse assim Miller, se liga aí, cara. Você já está trazendo prejuízo. Ou você para com esse experimento ou você acerta esse experimento. E ele fez mais algumas tentativas e plim, deu certo. Olha só, o experimento famosíssimo de Miller e orientado mais ou menos por Uri em 1953 nada mais é do que uma tentativa de simular a atmosfera primitiva de Oparin e Aldani e as condições para a formação dos coacervados. Como que ele fez isso? Vem para cá. Ele construiu esse sisteminha aqui. Olha que massa. Dois balões de vidro conectados por tubos também de vidro que coletavam material ao final do processo experimental. No primeiro balão de vidro nós tínhamos acoplado uma resistência obviamente ligada à eletricidade e todo ele era cheio com água. Esse ambiente simulava o aquecimento da água nas condições de uma terra primitiva que era muito quente. Essa resistência fazia a água aquecer gerava vapor da água e esse vapor ia subindo. Aqui no caninho de cima nós tínhamos uma conexão com uma espécie de um botijão com três gases importantes da atmosfera primitiva. O hidrogênio o metano e a amônia. Hoje se discute a presença da amônia ou não na atmosfera primitiva se discute também a questão do metano é bem provável que na nossa atmosfera primitiva nós tínhamos gás nitrogênio e não amônia mas enfim foi o que ele pensou dentro do arcabouço teórico que ele tinha para a época. Esses gases então num botijão eram conectados ao sistema tinha uma válvula que o gás entrava se juntava ao vapor e isso formava a atmosfera primitiva lá do oparim junto com o vapor d'água. Todos esses componentes iam para um segundo balão onde a gente tinha eletrodos esses eletrodos disparavam descargas elétricas altíssimas em alta voltagem simulando os raios que a gente tinha em grande quantidade naquela atmosfera primitiva que chovia a todo instante como vocês já sabem. O que a gente conseguiu a partir desse momento? As descargas elétricas associadas aos gases e ao vapor d'água começaram a formar moléculas orgânicas um pouco mais complexas. Notem aqui que nós não temos a presença da radiação ultravioleta no experimento. Essa radiação embora fosse uma sugestão do oparim ela não apareceu no experimento porque ele não tinha condições de fazer esse tipo de simulação. Acredita-se que a presença da radiação ultravioleta conseguiria fazer com que a gente formasse outras moléculas orgânicas que mais tarde foi testado e comprovado. Então essas descargas elétricas junto com o vapor d'água começaram a modificar esses componentes. A água na forma de vapor junto a esses componentes passava por um cano que estava enrolado por um condensador por aqui passava água fria e aquela água no estado vaporoso de vapor começava a ficar líquida e caía dentro de um Becker ou um Erlenmeyer ou um recipiente qualquer. Esse recipiente simulava os mares primitivos. O condensador simulava o resfriamento dos gases que foi acontecendo ao longo de milhões e milhões de anos. E aí eu já sei, professor, o Miller conseguiu formar coacervados. Não. O Miller pelo seu experimento não conseguiu formar os tais coacervados. Mas, professor, então, no que é importante esse experimento? O Miller conseguiu coletar aminoácidos. Aminoácidos como a alanina e a glicina. Acredita-se que se a gente tivesse um prolongado processo repetindo esse experimento por muitos e muitos anos a gente teria a conjugação desses aminoácidos formando estrutura proteica e talvez coacervados. então o que o Miller conseguiu observar? Aminoácidos que são os componentes que formam as proteínas. E se a gente tivesse proteínas teríamos os coacervados. Olha só que legal. Espero que você tenha gostado da aula. Até a próxima mas se liga aí que eu tenho um recado final para você. Esse canal é todo seu. Explore, estude, critique, faça sugestões. É assim que a gente consegue democratização do ensino no nosso país e principalmente um ensino com caráter colaborativo. Eu conto com você. Se inscreva, dê um like no vídeo e compartilhe ele para os seus amigos. Um grande abraço, até a próxima aula e tchau, tchau. tchau. Tchau.